Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Lismar, para falar um pouquinho da sessão dessa quarta-feira É uma sessão que discutiu a questão da Embasa Dentre outros projetos, dois Mais dois projetos foram protocolados aqui na casa Um deles tratando do Convale Que é o consórcio de prefeito E apoio a fomentação ao meio ambiente Mas fale com relação a Embasa Você tem propriedade para falar dela? Agradecer, bom dia a todos Agradecer em especial em nome de Fábio Cruz e você Magro Parabenizar essa presença que vocês têm Não sei como consegue, está em quase todos os lugares da Bahia Então a Criativa está de parabéns É uma entidade onde todos têm acesso Entendamos que está de parabéns Com relação à sessão, a sétima sessão ordinária aqui de Elis Medrado Foi uma sessão muito produtiva Onde renovamos o convênio da Embasa Com o nosso município, que estava em Nadiplente Estava vencido esse contrato Então tivemos a falta de três vereadores Mas nem por isso deixou de ser votado e aprovado Os vereadores da oposição Teve a consciência da necessidade da aprovação desse projeto Quero parabenizar os dois vereadores da oposição Antônio Cardoso e o vereador Josué Por estar entendendo que se faz oposição quando tem que se fazer Mas votar nos projetos que venham beneficiar o município Que venham colocar o nosso município para frente no caminho certo Um deles integra a comissão de justiça e redação Que é o Antônio, Antônio Cardoso Ele integra, ele é presidente da comissão Falou de propriedade também com relação ao voto dele Com certeza, com certeza Deixar bem claro essa questão da comissão Essa transparência No caso Que eu tive em montar as comissões Não foi escolhida Eu fiz uma votação Para escolher essas comissões Então mostra a transparência da gente Nesses dois anos de mandato Eu à frente com o presidente dessa casa Eu quero transparência e mostrei transparência Nas comissões Eu fiz uma votação entre todos os vereadores E deixei para que o livre-arbítrio De escolha de cada um Entendeu? Então parabenizar o Antônio Que faz parte da comissão E deu seu parecer favorável a esse projeto Na sessão de hoje também O Genevaldo Que é um vereador aqui também O Gáspare E o Pio fizeram duas cobranças Que são necessárias Serem feitas Pelo menos dentro daquilo que vocês têm percebido Com certeza É uma cobrança De eu acho que 50 ou 70% Da população de Elis Medrado hoje Que tem suas crianças Tem até o pessoal idoso Eles não estão atrapalhando Esse acesso das pessoas Que correram risco de acidente Já tivemos Já tivemos acidente Com uma amiga nossa Que até hoje está se recuperando Então já ficou esse exemplo Então eu tenho certeza que Robson Hoje vamos sentar com ele E ver a melhor forma De deslocar esses ônibus Que nem você falou Tem uma garagem Que tem os ônibus Apropriada para os carros Da educação E no geral da prefeitura São os amarelinhos Os amarelinhos têm ficado Nesse espaço aqui do lado Isso E são os carros Locados Particulares E temos uma área No clube Próximo à quadra Polivalente Que tem esse espaço Suficiente para Descercer esses ônibus Então temos que adequar Esses donos de ônibus Esses motoristas Para que eles possam Cooperar Para que possamos Transitar Tranquilamente Sem houver acidente E com relação A demanda de Ginival A respeito da Semana Santa Com respeito A distribuição de peixe Eu queria parabenizar O vereador Por essa preocupação E dizer que eu tenho certeza Que Robson Está atento Né? Porque essa distribuição Para que possa Todas as pessoas Possam receber esse peixe Na Semana Santa Entendeu? Não fique ninguém de fora Tá certo Um abraço Obrigado pela atenção Boa sorte Sempre Agradeço a você Da criativa mais uma vez E a todo o povo Que se fez presente aqui E que Nas próximas sessões A casa continua cheia Como teve hoje A gente fica muito feliz Né? E a participação De todos os vereadores Você vê Os vereadores participando O entrosamento A comunicação é outra Quando as pessoas Fazem presente nessa casa Desconstruindo inclusive Muito desejo Daqueles que estão lá fora De alguns que estão lá fora De que aqui aconteça Sempre brigas Ferrenhas É preciso desconstruir Assim não se avança Assim não se produz Se produz com diálogo Com certeza Vimos Uma grande mudança Nessa nova gestão Vereadores comprometidos Com o povo Comprometidos Em respeitar O voto do povo Então é isso que a gente quer E eu como presidente Nesses dois anos de exercício Não irei permitir Baixarias aqui E falta de respeito Um com os outros Entendeu? Que tem suas confusões Seus problemas pessoais Que se resolvam lá fora A casa aqui A casa do povo A casa do respeito Obrigado 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 Obrigado